Na abertura das principais bolsas europeias registraram-se subidas que variaram entre os 2,11% de Londres e os quase 5% de Madrid. As praças asiáticas também reagiram positivamente ao anúncio do plano do Banco Central Europeu. A Bolsa de Tóquio fechou a sessão de hoje em alta com ganhos de 2,20%. A reação sul-coreana foi idêntica à nipónica e, em Hong Kong, registrou-se uma subida de 1,70% na abertura desta sexta-feira. A alfada de otimismo já se tinha feito sentir ontem no encerramento de Wall Street. O principal índice da Bolsa portuguesa, o PSI 20, abriu a valorizar 1,46%. No encerramento da sessão de ontem, das 18 cotadas que formam o PSI 20 atualmente, 16 terminaram o dia em alta e apenas duas perderam o valor.